Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com o Dread Bloom dessa semana, né? O boss dessa semana no modo, tudo normal, sem conhecimento símil, tá? Porém, eu vou usar Herói essa semana porque eu não tô afim de me estrechar, pois eu tô com muita dor de cabeça e febre, até por isso que eu não fiz live ontem e é isso, tá? Eu não vou explicar mais nada não, senão eu vou ficar já cansado, me dediquei aqui pra fazer o vídeo, mas vamos começar, né? Primeiro, a gente vai querer colocar o Benjamin, tá? Então pra isso eu vou colocar um Dardeko aqui e outro AK. Pronto, e vou iniciar e já guardar esses 1200 AK, beleza? Assim que eu tiver a grana, eu vou colocar o Benjamin aqui nessa parte aqui de cima, que não cabe fazenda mesmo, que eu vou esperar terminar a rodada, vai? Por mais que ele já fosse render um pouquinho aqui. Vamos lá, Benjamin, vou colocar ele nessa região aqui que não cabe fazenda e tudo mais, então é bom. E aí eu vou fazer o quê? Vou agora guardar para um Engenheiro e depois desse Engenheiro a gente já faz algumas fazendinhas, tá? Tá, esse Engenheiro eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo onde que a gente colocou o Dardinho? Você vai colocar ele um pouco assim pra direita, mas um pouquinho só mais pra cima, não muita coisa, tá? Por quê? Porque ele vai ser o Engenheiro Armadilha Bloom, e aí futuramente a gente vai colocar a caixa dele na intersecção ali desse primeiro loop, ok? Mas é isso, colocou aí o Engenheiro, a gente já vai fazer o quê? Então uma fazendinha 200. Então, ó, vou posicionar a fazenda aqui, vou fazer nessa região as primeiras fazendas, tá? Porque aí fica mais fácil de eu coletar a fazenda e a armadilha do Engenheiro junto, tá? Que aí eu fico passando o mouse aqui e o dedinho que eu joga no celular, e aí dá uma facilitada, tá? E é isso, ó, pega a produção aumentada e produção maior nessa primeira fazenda. Pronto, 200. Agora, você vai vir no Engenheiro e pegar prego gigante e alfinete, ok? Ou seja, duas vezes o caminho de baixo. Pronto. Agora é hora de mais duas fazendas 200. Pronto, fiz as outras duas fazendas 200 aqui. Agora é vir no Engenheiro e pegar arma dupla pra ele, ok? Agora, vou fazer o quê? Mais, vou basicamente fazer mais outras duas fazendas 200, tá? Contudo, todavia, entretanto, no meio desse tempo, o famoso rodada 26, a gente tem que colocar um Alquimista, tá? Vou deixar eu terminar de fazer essa fazenda aqui. E aí a gente vai entrar na 26. Pode terminar de fazer essa fazenda aqui bem tranquilo. Por quê, ó? O Alquimista é 550. E aí você vai colocar ele bem aqui pra baixo, assim, ó. Tuk. Mudar o foco dele pra forte, pra ele lidar com esses primeiros chumbos. Antes da gente ir pra nossa quinta fazendinha 200, a gente vai pegar o caminho de baixo dele aqui, até o chumbo ao ouro, tá? Porque o Dreadmoom, ele muda as rodadas e vem bastante chumbo mesmo durante o jogo inteiro. Então ele vira um farm muito bom dinheiro pra gente. Então a gente vai se aproveitar disso, correto? Então, prontinho. Agora sim, ó lá, ó. Ó o dinheirinho que ele vai dar pra nós agora, ó. Nice. Agora sim a gente coloca mais uma fazenda aqui. Coloca 200 também. Pronto. E aqui a gente vai começar a fazer os nossos mercaditos então, ok? Começa a fazer o caminho de baixo aqui nas fazendas. E aí durante a 33 a gente começa a guardar dinheiro. Mentira, né? Mentira. Durante a 33 a gente tem que lidar com a camuflada. Então eu vou pegar o dardo lá de cima, vou vir até o besta com 1 do meio. Apenas 1 do meio por enquanto, que eu acho que já é bem válido. E não vou fazer mais mercado não, já vou guardar então pra Armadilha Bloom. Pronto, a Armadilha Bloom. Quando der dinheiro, maior a área de serviço. Clica aqui nesse verdinho pra posicionar onde que eu quero a Armadilha. Eu vou colocar lá na intersecção, ó. Beleza? É isso. Agora a gente continua fazendo os mercaditos. Prontinho. Terminei de fazer os 5 mercados. Vamos garantir então que a gente não vai ter problema com balões passando, camuflados, coisas do gênero. Vamos colocar um maguinho aqui bem maquininha. E você vai deixar ele 0, 2, 2. Dessa maneira aqui, ó. Muralha de chamas. Rodada 39, tiro o alto início. E é que eu vou esperar terminar essa rodada pra gente fazer a defesinha bonitinha. Então, ó. Terminou essa rodada. Primeiro eu vou pegar aqui o nosso engenheiro. Vou pegar a poção maior e de borracha ouro. Também compensa, tá? E aí a gente vai começar a fazer a que vai ser a defesa do nosso queridíssimo Dreadmon. Primeiro eu vou colocar uma bilhinha aqui assim, mais ou menos, nessa região. Pegar dois do caminho debaixo dela aqui. Vamos vender esse darguinho e colocar um bombardeiro no lugar. Aí eu fiz num lugar que não tinha espaço, né? Parabéns pra mim. Então não tem problema não. Eu vou colocar o bombardeiro pra cá. Já coloca dois bombardeiros no alcance da vila, por favor. Qualquer coisa você pega um alcance maior aqui. Ok? E já coloca o ninjinho aqui também, tá? Muda os dois bombardeiros pro forte. E aí vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar bomba de cola nesse cara. E vai pegar assassino Moab nesses. E depois fazer um ou outro esmaga Moab ali. Pra garantir que a gente não vai ter problema. Tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um assassino de Moab primeiro. Tá? Pra garantir que a gente vai ter aquele danozinho pra lidar com os dreadlocks. Depois faz uma bomba de cola. Depois foca aqui nos bombardeiros de novo. Tá? Ponto muito importante. O assassino de Moab tem aquela habilidade ativa de dar dano ali no Derej Bloom. Porém você só vai usar quando ele alcançar a imunidade a mágico. Por um motivo simples. A gente quer... A gente não precisa acelerar a parte que tá imune a militar. Certo? Depois que terminou a parte de... Terminou o militar. Vai vir o mágico. Essa a gente precisa acelerar. Porque um dos principais danos que a gente vai ter pra lidar com os dreadlocks. É o ninjinha. E é esse maguinho aqui. Ok? Então vamos iniciar um ponto... Ah! Um ponto muito importante. Já pega sopro de dragão aqui também. Vai? Vamos iniciar aqui. E vamos fazer aqui, ó. O caminho do meio dos bombardeiros, tá? Primeiro o bombardeiro. Só um assassino de Moab aqui com alcance extra. Pode pegar alcance extra aqui. Show! Vamos agora no... No colinho... No colinho. No ninja. E fazer a bomba de cola. Pronto. Aí pega o disciplina ninja. Só pra ter certeza que ele vai sempre acertar o Derej Bloom. E vamos pro outro assassino de Moab. Depois desse segundo assassino de Moab, pode pegar a bomba maior pra ele. Não precisa da bomba pesada, tá? Só bomba maior. Vem aqui, ó. Raio maior e tambores da selva na vírgula. Pronto. Terminou isto. Tu vai pegar mais um bombardeiro agora. Aqui no caso eu vou colocar ele até pra cá assim, ó. E você vai fazer o esmaga Moab só. Só o amarelinho aqui. Ó. Tá terminando a parte do imunidade militar, tá? Já já tá chegando a hora da gente ficar usando a habilidade ali dos bombardeiros. Esse carinha aqui, por sua vez, eu só vou deixar assim, ó. 0, 3, 0, tá? Não vou fazer mais nada. E aqui, ó. Chegou a imunidade mágico? Tech, tech. Sai usando essa habilidade aqui, tá? Vamos pegar agora um bucaneiro. Colocar ele bem aqui assim, ó. Pra gente vender essas coisas aí mais caro. Depois do boss. Faz o caminho de baixo dele aqui até o comércio preferencial, tá? Dá acelerada. Tá, puft, puft. Saiu a imunidade mágico. GG, tá? A gente já não tem mais problemas. Então vamos lá, ó. Terminei de pegar o comércio preferencial aqui pra vender essas coisas mais caras quando terminar o boss. Vou deixar acelerado. Vou esperar o boss morrer e terminar a rodada que ele morreu. Pronto. Vamos pegar mais um alquimista aqui. E eu vou colocar ele pra cá assim, ó. Mais colado no alcance da vila, ó. Deu. Coloca ele aí e faz igual esse cara aqui, ó. Você vem até o borracha ouro com poção maior e no forte também. Pode vender todos esses caras agora. Inclusive a vila. Beleza? Faz agora. Pode vender esse carinha aqui também. Aliás, pega... Dispara muito mais rápido nesse cara aqui, né? Já tava todo esforçadinho. Vamos pegar aqui um... Um submarino. Você vai encostar aqui, ó. Onde que tava esse... Esse bucaneiro, tá? Vai encostar aqui. Você vai fazer o caminho de cima dele. Até o reator de bluntônio com dardo espinhado e dardo quente. Beleza? Pronto. Agora é hora de fazer o quê? Investir aqui no mercado central. Sobrou 11 mil aqui. Vou dar gol. Vou esperar ter dinheiro pra mais um mercado central. E depois desse outro mercado central, vou sair fazendo mercadinhos nessa região aqui, tá? Pronto. Vou sair fazendo mercadinhos nessa região aqui de baixo. Depois preencher essa parte da direita. Como que eu vou fazer esses mercadinhos? 2, 0, 3. Beleza? Tava terminando de preencher aqui os mercados. Mas eu vou colocar um alquimista pra esse maguinho. Porque sempre tá dando medinho quando vem esses mobs reforçados, tá vendo? Então vamos deixar aqui ele com um alquimista, posição berserker assim, ó. Pra ter certeza que não vai ter nenhum problema em momento algum. Até porque a gente só tá conseguindo lidar com eles por causa do Benjamin, né? Do cavalo de Troia. Então, já deixei esse alquimista aí pra facilitar os esquemas, ok? Se você quiser deixar um bombardeiro igual aquele esmaga moab que a gente fez, 0, 3, 0. Deixar ele 0, 3, 2. Desde que não coloque muito no alcance aqui dos alquimistas, também é uma boa, tá? E é isso, ó. Terminei de preencher aqui os mercadinhos. Não cabe, aqui não, não cabe, não consegui. Vou começar a ficar fazendo... Vou continuar fazendo o mercado central. Até a 58, tá? Começou a 58, eu gasto o dinheiro que eu tenho. Ou termino de fazer um próximo mercado central. E aí eu começo a economizar pra rodada 60, beleza? Então, ó. Chegamos na rodada 60. Vamos fazer aqui a defesinha pro boss. Primeiro eu vou encaixar aqui uma vila. Nesse cantinho aqui. E vamos lá. Vou colocar também uma taxinha aí encostadinha nesse nosso alquimista. Vou colocar... Eu nunca sei se esse gelo aqui consegue ser efetivo no dread bloom, mas eu sempre vou fazer, tá? E um gelinho aqui. Como que a gente vai fazer a defesa? A gente vai fazer uma zona das taxinhas com gelinho e um ninja bomba decola, tá? Porém, antes da gente fazer isso, vamos deixar a defesa externa feita. Que é fazer mais um bombardeiro pra cá. E aí eu não sei se eu pego já esse estimulante mais poderoso. Eu acho que não, não precisa, tá? A taxinha tier 3 aqui, tier 5 no caso, não vai deixar a gente ter problema na rodada 63, né? Então vamos lá. Como que eu vou deixar essa vila? Raio maior e tambores da selva. E aí eu vou pegar aqui, ó. Tem inteligência símia. Por quê? Porque a taxinha não destrói chumbo. E aí com isso, a gente na parte que ele tiver aí com a propriedade chumbo, dread bloom, a gente consegue causar dano, ok? Com a taxinha. Mas vamos lá. Se você sentir necessidade, você vende um mercado central ou outro, ok? Eu no caso aqui não vou vender. Já vou deixar preparado aqui um lindinho também. Vou deixar aqui assim, né? Aqui tá bom. E aí vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer a taxinha, zona das taxinhas. Depois que eu terminei a zona das taxinhas, eu faço bomba de cola, depois o gelinho, tá? Então iniciemos. E aqui eu já tô, ó, fazendo a taxinha primeiro. Zona das taxinhas. Agora é a hora da bomba de cola. Com disciplina ninja. Vou pegar um shuriken afiado aqui também, merece. E aí vamos pro gelinho então, ó. Fragilização com um do meio, tá? Não precisa do congelamento profundo. Feito isso, vou colocar agora um alquimista pra nossa zona das taxinhas aqui. Esse sim eu vou até o estimulante mais poderoso. Com um disparo mais rápido, já que tem um monte de mamaquinha aqui que ele pode acabar bufando. Ok? Eu tô com vontade de fazer uma outra taxinha aqui embaixo, pra já ficar depois da defesa. Mas eu acho que nesse ponto aqui eu já vou manter a defesa, tá? É isso. Com esse dinheiro aqui eu vou fazer já uns mercados centrais. Aliás, aqui eu já fiz tudo. Já fiz tudo. É isso. Nível 2 estourado. Vou continuar fazendo mercado central agora, tá? Não vou... Não vou tirar nada disso aqui não. Vou deixar toda essa defesa mesmo. E incrível que pareça, isso aqui vai segurar até 80, tá? Então pode sair fazendo todos esses mercados centrais. E aí depois eu vou fazer uns institutos aqui. Fazer... Já vou até posicionar pra vocês, se vocês verem como que eu vou fazer, ó. Vou colocar a fazenda ali. Uma outra fazenda aqui. Colocar aqui uma vila. Deixa eu colocar pra cá. É que eu acho que não vai caber duas fazendas daí, mas eu vou tentar, peraí. Aqui... É, não vai caber. É, não vai caber. Mas eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Vou fazer essa outra fazenda aqui. É que eu queria fazer a que fica coletando automático, tá ligado? Acho que eu vou fazer aqui assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Aí, aqui eu faço uma vila mesmo. Ah, não vai caber. Mas aqui eu faço aqui... Eu vou fazer agora, ó. Vou fazer a bolsa de valorcinha aqui. Desse jeito assim. E aí, essas daqui, eu faço o caminho de cima. Inclusive, nesse daqui em específico que vai estar no alcance da vila, eu faço que vai ser a central de bananas. Beleza? E aí, depois eu deixo essa vila 1, 0, 4. Ó, estamos na rodada 77 já. Já fiz o que eu falei pra vocês, ó. Compensa já fazer uma central de bananas, porém eu não vou fazer, tá? Vou transformar esses dois aqui em mercado central. Porque, ó, chegou a 78, já para de farmar pra você ter certeza que você vai ter dinheiro pra fazer as defesas do Dreadmoom, tá? Mas como o Dreadmoom é lento, provavelmente você pode até farmar uma rodada a mais, tá? Para de farmar só quando virar 79. Mas eu vou parar aqui, tá? Eu vou deixar desse jeito, tá? E vou esperar chegar ao 80 agora. Lembrando, 79 eu tiro alto início. Então vamos lá. Rodada 80. Primeiro de tudo, eu vou colocar aqui um Druidinha bem encostadinho aqui, ó. Pra cima desse ninjinha, tá? E ele vai ser o Druida Avatar da Fúria. E eu já vou pegar esses dois aqui. Vou deixar ele mirado no Forte, tá? Pra ele ajudar nas Dreadrocks quando for necessário. E aí vamos fazer os outros Druidinhas aqui em volta dele, tá? Vou colocar assim mais ou menos. Ele precisa de 5 outros Druidinhas, tá? Então, ó. Aqui a gente já tem 5. Show! Todos esses você pega até o Cair de Estouro e um do meio, tá? Um Tempestade Spin. Se você quiser fazer um deles com o caminho de cima, também é válido, tá? Mas é só um. Não precisa ser mais do que um, não. Ok? Mas é isso. Pegamos aqui o Avatar da Fúria no stack máximo. Vou pegar agora um Arma de Dardos. E vou colocar ele nessa região aqui assim também. Eu vou deixar ele travado aqui, ó. Na direção da taxinha. Fazer o caminho do meio dele com dois do de cima. E a gente vai fazer esse Med aqui conforme a gente tiver dinheiro, tá? Além disso, vou colocar dois Alquimistas lá na frente. Fazer igual aqueles que a gente já tem. Só que a diferença vai ser que esse daqui eu vou deixar no último. E esse daqui eu vou deixar no forte. Ok? E é isso. Vou iniciar lembrando que eu vou fazer esse Med agora, tá? Depois do Med eu vou pegar o estimulante mais poderoso nesse Alquimista. Só pra garantir ali, tá? Pronto, Medzão. Quando você terminar de fazer o Med, desbloqueia ele e começa a destruir aqui o Dread Moon, beleza? Lembrando, quando tiver que a imunidade é militar, o Med não vai fazer nada, tá? Porém, quando tiver que a imunidade é mágico, você tenta usar ele pra dar dano nas Dread Rocks também, tá? Deixa eu pegar aqui o estimulante mais poderoso que pescaram. Vou fazer mais um Alquimista aqui. Só pra ceder mais buffs. Aliás, vou fazer outro também. Não cabe, né? Vou fazer... Ou eu faço um Permanente? Fazer um Permanente aqui não é ruim não, tá? Eu acho que eu vou fazer um Permanente. Vou fazer um Permanente. A gente tá bem na grana. Fiz um Permanente ali porque aumenta o alcance do Permanente. Ele consegue destruir tudo pra cá. Vou terminar esse. É, tá bom. Assim tá ótimo na realidade agora. E ó, imunidade é mágico. Vou descer o cachete aqui de novo. Com o Medzão. Lembrando, se passar Dread Rock e passar dessa região da taxinha, você usa o Medz pra bater, tá? Nem passou, tamo safe. Prontinho, 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 prontinho. Vou vender o Medz, que a gente não precisa dele. O resto eu vou manter dessa maneira aqui. E vamos gastar o resto do espaço aqui em fazendas, ó. Aqui acho que cabe mais uma. Se eu tivesse feito bonitinho, acho que cabia duas aqui, tá? E aí eu vou fazer nessas fazendas aqui. Fazer o mercadinho, tá? Igual a gente tava fazendo no Mercado Central. 2. 2.04. Lembrando, se vender esse Dardo, cabe mais uma ali, tá? Vou vender. Vou vender. Porque aqui, se vocês farmarem bastante e tiverem liberado, na 100 vocês já podem fazer uma parma que vai deixar o boss, ó, facinho, facinho, facinho. Ok? Mas é isso. Até a rodada 100 agora. Lembrando, para de investir em farming. No caso aqui, você vai terminar de fazer tudo aqui bem antes, tá? Mas, caso você esteja mais atrasado, no máximo até a 97, 98 ali já tá bom, tá? É que eu acho que do jeito que a gente tá, a gente já consegue fazer a defesa pra 100, pra 120. Então, chegamos na rodada 100. E, cara, com esse dinheiro aqui já dá pra fazer as defesas, tudo as defesas, tá? Então, eu já vou vender tudo, os mercados e fazendas que eu fiz, tá? Prontinho, vamos lá. Vamos pegar um super masqueico, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Eu quero colocar ele no alcance do permanente ali. É... Meio que na linha aqui, ó. Mas deixa que não pegue a vila, tá? Aqui tá bom. Vamos lá. Quem que ele tá pegando aqui? Ele tá pegando todos esses caras, né? Então, vamos vender esses aqui. E vamos fazer os sacrifícios bonitinhos. Pra ter certeza que não vai ter problemas, tá? Primeiro de tudo, um engenheiro. Caminho de baixo e o full até o tier 5. Aí, ó. Passou de 40 mil aqui, tá certinho. Um mágico. Vou colocar um alquimista full do caminho do meio. 37.600, tá certo o sacrifício também. Lembrando, como eu tô sem conhecimento simil, eu tenho que estar o preço de venda maior que 35 mil. Se fosse com conhecimento simil lá de vender 5% mais caro, tinha que ser 37.500, tá? Então, por isso que eu sei que tá certo ali os 50 mil de sacrifício. E um primário que eu vou colocar aqui o caminho de cima do bombardeiro. Show the balls. Vamos lá pro nosso super masqueico. Caminho de cima até o avatar solar. Se você já fez os sacrifícios igual eu, já pode pegar o templo solar aqui. E fazer agora o super alcance e o alcance épico. Além disso, vou pegar aqui no gelinho, vou pegar fragilização superior, vou pegar isso aqui. Vou colocar mais um gelinho pra cá. Tier 4 mesmo. Vou colocar um outro tier 4 aqui, porque é stack. Então, mais um outro gelinho aqui. Vamos refazer o nosso avatar da fúria. Lembrando, né? Esse cara vai bufar aqui. Show. Então, avatar da fúria. Tuk-tuk. Vou deixar no forte também. E vou pra outras coisitas más. Vou colocar pra cá no alcance do... Tentar colocar o máximo de coisa no alcance do permabril, tá? Então, esse daqui tava no alcance. 2 do de baixo e 5 do de cima. E coloca no forte. No caso, esse daqui é o fragilizador, né? Então, vamos fazer o outro fragilizador. Esse daqui só tá no alcance do tempo e vai ficar mais barato. Já tá ótimo. Que é full caminho do meio com 2 do de cima. Que aí a gente fica usando a habilidade dele. Vamos fazer agora um fortaleza voadora. E aí eu vou colocar um rasga-cells também já, vai. Rasga-cells e fortaleza voadora. Desse jeito, AK. Aliás, essa vila eu vou deixar já com defesa interna. Vamos pegar aqui os armas de dardo. Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe aqui um. Cabe aqui dois. Nice. Um deles full caminho do meio. O outro deles full caminho de cima. Vamos, eu vou deixar bloqueado por onde que o... O dread boom vem. E aí depois, se o dread boom passar deles, provavelmente passar na 120. Aí eu mudo eles pra cá, tá? Aí você pode guiar eles também. Vamos fazer helicóptero. Vou colocar... Vou colocar helicóptero pra cá. Deixa eu ver. Não tá pegando a vila também, né? É, não vai dar muito pra fazer aqui o esquema não. Mas eu vou preferir então pegar... Esse buff aqui permanente. Eu vou fazer um Comanche. E um Apache Prime, tá? 502 e 205. E vou fazer os ninjinhas. Vamos fazer ninjinha aqui. Aliás, deixa eu vender esse dinheiro aqui pra aproveitar e colocar aqui, ó. Um ninjinha aqui. E o outro eu vou colocar pra cá, tá? O que tá mais afastado eu posso deixar no tier 5, porque aí ele pega mais longe mesmo. E esse aqui no tier 4. E fazer também, se você quiser, um maguinho. Um Lorde Mago Fênix também seria uma ótima ideia. Aliás, vamos fazer um Bruidinho aqui, ó. Full caminho do meio. Aproveitar que ele tá forte. E além disso, você pode fazer outras coisas, tá? Pode fazer Boomerang, pode fazer outras taxinhas. Vou colocar uma outra taxinha aqui, ó. Um Arnel Infernal. Eu acho que compensa também. É isso aí. É isso aí. Se você quiser colocar, gastar mais esses 500 mil em outras defesolas, seja... Compensa, tá? Se você fazer vários outros Super Mask aí com 3, 2, 0. Também fica muito bom, tá? Mas é isso aí. Vou usar aqui a defesa interna com a colinha. E vou esperar essa quarta vida morrer. E depois eu encontro vocês na quinta vida. É isso. Quarta vida estourada. Vou encontrar vocês na 120 agora. Aliás, eu vou fazer uma coisinha a mais, tá? Pra... Pra rodar a 120. Vou colocar uma usina pra cá, assim, ó. Mais pra cá que tiver. Ó, tá no alcance dos dois. Da do Vila e da usina. Da... Do Alquimista e do Templo. Então eu vou colocar aqui. Eu vou fazer full caminho de cima, ó. Mina superior com 2 no meio, tá? Porque essa mina superior aqui já faz umas 3 atualizações que ela tá sendo bufada. Agora eu acho que ela tá bem ok, né? Ainda não tá quebrada. Mas fazer o quê? Mas é isso. Coloquei ela aí. Vou esperar agora a 120 então. E ó, tamo pra chegar na 120. Já vou deixar esses dois aqui desbloqueados no nodo normal. Poguei aí eles no Dread e Bloom. E vamos lá, ó. Vou usar essas 3 habilidades aqui. E é isso. Quinta vida destruída também. Lembrando, né? Tanto na quarta vida quanto aqui. Se você tem dinheiro e quiser fazer Paragons, faça, tá? Porque Paragon também vai ter um efeito muito, muito forte no Dread Moon. Lembrando que se você fizer, por exemplo, a Paragon do Dardo. A primeira barra lá de vida que é a imunidade a primário. A Paragon não vai fazer nada. Então você precisa de um dano mágico, militar ou de suporte pra garantir. Se você conseguir dinheiro o suficiente e tiver mais de uma Paragon liberada. Faz, por exemplo, uma primária e uma militar. Que aí é o finos, senhores, certo? Que aí você faz bem de boa, né? O Dread Moon em si, se você fizer a Paragon de Boomerang e a Paragon, sei lá, de as. Tá, acho que é de as eu exagerei, né? Mas se você fizer qualquer outra Paragon de outra classe. Ele aguenta bem de boa no normal, tá? E é isso, GG-zada. Espero que vocês consigam concluir. Me desculpa aí a quem não tem o Benjamim. Mas é 3 mil dinheiro de macaco, dá pra farmar, tá? Esse foi o negócio que eu falei pra vocês. Eu ainda tô com muita dor de cabeça. Vocês que eu tomei remédio antes de vir gravar? E, né? Nossa. Me desculpem, beleza? Eu não gosto de fazer o normal com um herói assim, né? Mas eu também não quero me estressar, até porque eu tenho uma prova tardinha ainda pra fazer, certo? Mas é isso. Dread Moon feito. Espero que vocês consigam qualquer coisa e deixem aí nos comentários que eu tento responder sempre que possível, beleza? Um abraço do Bixigão. Valeu. Fui. Fui.